Guarra gestão do município de Ilha, se ele bela e tolera o vendedor de Sira, continua a faça-se na estrada de Nínia e também a viola lei. Diretor, Guarra gestão do mercado no turismo do município de Ilha, Artur Andrique, a questão do vendedor de Uluntos, onde continua a atividade de negócios e espaço público de Sira, mas o governo abandonou a capital de Ilha, onde a turma é a lei, no ramoço e o engravamento de tempo de cada um. A situação é a equipa do Guarra gestão do município de Ilha, se continua a fazer a operação que o vendedor de Sira deve obedecer as regras que são fortes medidas fortes. Está na espera. Então, a menina é uma vez, se diz, é terreno, né? Sempre vai, antes de atuar a mudança, a trua tem que ir para a Tena-Vacina. A aproximação, pessoas, se pulirem direto. Pulirem para a Tena-Vacina e ligam os microfones. Não foi a Tena. Mas veja o que não valeu. Terceira pessoa, mas tal, fali, em conflito. Primeiro, o ralo de provocação, tudo é assuro. Me mostrou. Aí, de novembro, na Tuba, celebra ou comemora o Loro Moro, 28 de novembro, a minha equipa se reativa, na Tuba, alto, foal, a catrativa, a segura, a segura do ordenamento e a capital de Nenê-Rodhia. Estorilê número 99.1999, Bola Riachorra Sanulio-Recingualu e na República Bando Cidadão Cira faz essa sãnia espaço-público. Antes de ser Presidente da República, Presidente Autorário do município dele, Pere Hagazota, não é intelectual Cira, condera em uma questão de atuação de violência de violência de tal município dele, também considera violar direitos humanos. Abraão Amaral, Díameen. A Autorário Civil não assegurando agradecer a comunidade e o município de Baucá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL